E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo, eu sou Eduardo Sabaga, aqui você tem Espiritismo todos os dias, raiz, direto assunto, sem misturas com outras religiões, não que a gente seja a conta, mas aqui é 100%, sejam bem-vindos. Pessoal, eu estou com a mesma roupa porque eu estou gravando vários vídeos juntos, porque é melhor, porque eu me preparo, fico bem tranquilo, gravo os vídeos e depois a gente vai editando durante a semana. Eu e meu grande amigo Alisson que me ajudam na edição dos vídeos. Sejam bem-vindos, então se tiver erro a culpa é dele, não é minha, brincadeira. Bom, vamos falar hoje sobre o que acontece com a pessoa, com os animais depois que eles morrem. Vamos falar sobre os animais domésticos, se vocês quiserem saber o que acontece com os outros animais, se houver esse eu faço outro vídeo, porque é outra questão. Mas existem Espíritos que cuidam dos animais, e realmente existem. Por exemplo, na nossa equipe espiritual, que tem vários Espíritos, eu já falei aqui para vocês, que a gente faz as cirurgias nas pessoas à distância, que vocês que querem fazer a cirurgia, receber o tratamento, vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, obviamente tudo 100% gratuitamente. E nessa equipe existem mais de 300 Espíritos, a gente vai durante a noite, nas pessoas que seguem o canal, que são mais fiéis, vocês também trabalham lá, alguns de vocês trabalham no nosso hospital, que também recebem pessoas que desencarnaram, então por aí vai, né? Se vocês quiserem mais sobre esse tema, fala aí abaixo que eu também vou fazer um vídeo sobre isso. É uma boa ideia, acho que vamos fazer esse vídeo, porque com certeza vocês vão querer saber, né? Esse é o tipo de coisa que todo mundo gosta de saber. Mas então, nessa equipe de 300 Espíritos, existem também os Espíritos que cuidam dos animais. E um deles em específico, que é o chefe deles, ele vira e mexe, aparece na minha casa, eu converso com ele, ele já me ajudou bastante, principalmente quando a gente resgata animal de gol, eu resgato animal de gol, eu tenho uma pequena micro ONG, eu comecei, né? E eu acabei, eu resgato os animais, a gente resgata sempre que dá e faz doação, já tivemos alguns casos de sucesso, graças a Deus. E esse Espírito, ele também ajuda no caso dos meus cachorros, por exemplo, vou dar um exemplo, um dia meu cachorro estava morrendo, estava morrendo mesmo. Aí você pergunta, mas por que o seu cachorro estava morrendo, você não pode expiar? Na verdade a expiação é minha e isso eu posso fazer em outro vídeo, já falei também em outro vídeo, mas vou ver se eu faço novamente. Aí meu cachorro está morrendo, não consegue mais, ele comeu a fralda, sabe aquelas fraldas, né? Fazer xixi e não passava mais. E ele estava vomitando sangue, vomitando sangue. Aí eu pensei, esse cachorro vai morrer. Aí ele falou assim, não, não vai não, relaxa, ele vai ficar bem. Eu falei, vai? Ele falou, vai. Aí de repente, ele falou, aplica um tratamento nele. Eu comecei a aplicar um tratamento nele, de repente, parece que eu acho que os Espíritos retiraram o bolo que estava lá, eles tomaram dele. E aí o cachorro ficou bem. Então desde então eu acabei criando um vínculo com esse Espírito. Toda vez que eu vi ele na minha casa, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com animais. E eu procurava entender melhor o que acontecia. Então, por exemplo, o dia que meu cachorro, eu tive um cachorro que teve um filhote, né? Eu acabei cruzando na minha casa, dois dos meus cachorros. Hoje eu sou totalmente com para comprar animais em canil. Totalmente. A não ser que tenha um canil que se trate muito bem os animais. Se existir, tudo bem. Mas os que eu conheço são horríveis e eu sou totalmente com para. É muito melhor adotar. Ou então comprar de quem cruza em casa e cuida bem dos animais. Na minha casa os animais são muito bem cuidados. Então, eu cruzei dois dos meus cachorros e eles iam... Ela ia ter parto. Eu estava fazendo um cálculo, eu calculei e acho que era errado. E eu estava indo dormir, né? E eu vi que minha cachorra estava sentindo meio esquisito. A hora que eu fui dormir, eu vi aquele Espírito lá em casa. Eu achei esquisito. O que ele está fazendo aqui? Aí eu dormi e de repente algum Espírito me acordou. Eu fui ver e a cachorra estava entrando em trabalho de parto. E aí eles me ajudaram. Eu falaram, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Porque é como um cachorro pequeno e tal. Eu estava com dificuldade. Eu puxei os filhotes e tal. Mas também isso não importa, né? Com o tema de hoje. Mas o fato é que esse Espírito, ele cuida de animais. Ele cuida de animais de forma geral. Então, ele cuida, por exemplo, de uma quantidade X de animais. Quando vocês, você aí, que nos segue, que fazem parte do canal, faz, por exemplo, passa com o seu cachorro, passa por uma dificuldade, ou seu gato, e você pede, principalmente quem faz o nosso evangelho, tudo, vocês recebem a visita deles. Eles vão lá ajudar. Entendeu? Às vezes o cachorro tem que passar para a doença, às vezes por tua causa, e varia tudo. Mas o fato é que eles vão lá e olham. Eles vão lá e ajudam. Eles, é uma equipe que ajuda os cachorros e os animais de vocês, nossos seguidores, que formamos um grupo espiritual. É mais ou menos isso, né? Então, tirando esses, esse nosso colega com a equipe dele, que é uma grande equipe também, que cuida dos animais, todos os animais existem pessoas que, existem Espíritos que cuidam. E é muito frequente, eu vou fazer outro vídeo depois sobre isso, Espíritos que voltam na mesma família, cachorros que voltam na mesma família. O próximo vídeo vai ser sobre isso. Eu já vou gravar agora. Então, é isso. Eles cuidam e eu vou contar no próximo vídeo sobre esse cachorro na mesma família, sobre a minha experiência e tudo mais. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar. Manda esse vídeo para aqueles seus amigos que gostam de animais e tudo mais. Obrigado e até a próxima.